Eita desgraça! Não tem dinheiro. Pois é... O senhor pode usar o seu corpo pra me pagar. Meu corpo? Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Como vamos confiar em vocês? Vocês doparam a gente, pegaram o nosso celular. As suas coisas serão devolvidas quando o jogo termina. Batatinha, frita, um, dois, três. Calma. Não fiquem desanimados. No cabo de guerra... Não é tanto a força que... Conta. Então o que é que conta? Cada um vai apostar tudo o que tem. E aí quem ganha a última rodada leva tudo. Mas que loucura é essa? Isso não faz o menor sentido. Responde pra mim. Você ter me enganado. E roubado minhas bolas. Como é que eu... E roubado minhas bol... As bolinhas no tele. Ah, 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 ah! Minha, tá tanto... Bolas. Ah, 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 ah! Como é que eu vou saber qual é o vidro temperado? Manda logo, mas uma vez! Aí, se você não for, eu juro que eu te empurro. Tô indo, tô indo. Sabe o que uma pessoa que não tem dinheiro nenhum e uma pessoa que tem muito dinheiro tem com... Acabou. Esse daí é o seriado. Realmente é isso daí. Opa, e aí, pessoal, beleza? É realmente isso daí, chate.